Guimarães vai ter em breve uma academia de ginástica. O equipamento ficará situado junto à pista de atletismo Gémeos Castro. O projeto contemplará a prática de três disciplinas, ginástica rítmica, artística e acrobática. Este não é um espaço de competição, é um espaço de treino, puramente de treino e formativo, mas seja como for, iremos ter a possibilidade de ter um espaço de público, de área para público para cerca de 80 pessoas, para que os pais possam ver os seus filhos a treinarem, mas não vamos apostar num espaço de competição, por quê? Porque Guimarães já dispõe de um conjunto notável de instalações desportivas onde isso é possível fazer. Portanto, se um dia quisermos ter, ou a qualquer momento, uma grande competição, um festival ginástica desportiva, temos aqui o Multiusos, temos o Pavilhão do Inatel, temos um conjunto de instalações desportivas em Guimarães totalmente preparadas para receber esses eventos. O edifício da academia está projetado para ocupar um espaço atualmente sem função na pista de atletismo, aproveitando todos os serviços pré-existentes, como balneários e recepção. Temos um conjunto muito grande de vestiários e balneários que nos permitem não só dar resposta à função de apoio ao atletismo e também ao futebol e ao rugby, que neste momento se pratica na pista, mas há ali um espaço que nós acho que podemos, acho que não tenho a certeza, que vamos poder aproveitar de apoio para a academia de ginástica. E, portanto, o que fazemos é, na parte esquerda da pista, na zona de serviços, os últimos dois balneários serão aproveitados para dar apoio, depois de vestiário, à academia de ginástica de Guimarães. O edifício, localizado na cidade esportiva de Guimarães, terá uma bancada com capacidade para 100 pessoas. As características da fachada da academia permitirão, também, uma ligação de proximidade com o exterior. Além disso, esta nova valência beneficiará da proximidade com o Centro de Apoio Médico ao Desporto, igualmente ali existente. Este é o local, este é o edifício que vai nascer, se tudo comer bem, dentro em breve, junto à pista do atletismo de Guimarães, será a academia de ginástica e desportiva. Apoio Médico ao Desporto,